É com muito orgulho que estamos iniciando a construção de um antigo sonho para mundo novo. A urbanização da entrada da cidade. Uma obra que nos enche de esperança e renova a cada dia nossa vontade de trabalhar incansavelmente por nossa cidade. Serão dois quilômetros de recuperação de malha viária, construção de ciclovia, instalação de iluminação de LED, campo de futebol com grama sintética, academia ao ar livre, portal de entrada, construção de galerias para drenagens e implantação de sinalização. Com investimento de aproximadamente dois milhões de reais, esta obra vai elevar e muito a autoestima da nossa gente querida de mundo novo. Prefeitura de Mundo Novo, Administração Mundo Novo com Amor.